Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor Vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda para tudo iluminar A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz Avante, filho de fé, como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor Vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá